de novidade do evento pra galera poder, pessoal que ainda não, ainda tá em dúvida e que vocês podem falar que vocês, ainda já tem coisa que vocês estão segurando aí estão se amarrando, mas o que que vocês podem falar, o que que vocês podem garantir pra que a pessoa que pessoal que ainda tá em dúvida, não tem certeza se vai poder garantir a ida lá pro evento da Família CMK Manda bala aí, Clóvis Olha, eu só tenho adiantar pra vocês que vai ser um público diferente, porque o que a gente tá trazendo é totalmente diferente de tudo que já foi feito em todos os eventos isso eu posso garantir de coração mesmo É trampando nós tá trampando e o que nós tá fazendo nós tá na busca do melhor, tá ligado corrigindo todos os erros buscando novos novos públicos, né fazendo trabalho diferente, até mesmo nessa pegada aí, trazendo vários influenciadores porque tem alguns que que nós nem vai divulgar que que fica ainda naquela dúvida, sabe que não fechou e não fechou mas mano vai vir muita gente muita gente da internet mesmo e tudo, é igual eu falei é tudo pessoas que são amantes da raça também pessoas que tem o dog às vezes pode até vir com o delas, tá ligado buscar número apresentar mesmo o trampo nós tá vindo na estrutura da hora daquele jeitão cenário, impacto visual vai ter tudo, tá ligado ali é a hora mesmo do você do você apresentar o corre-se o seu trampo porque nós tá visando tudo isso aí o cenário pras mídias os vídeos ficarem bacanas tá ligado que ali é o momento do você fazer o marketing no seu Instagram tá ligado tudo isso aí para as credibilidades entendeu fazer foto com o pessoal que encostou na tenda tá ligado saber vincular com o público tá ligado criar um vínculo isso é o diferencial o que que acontece eu não vou mentir tá ligado não é os eventos do pessoal vários eventos eu pego bem sempre fui de evento tá ligado mas é muito o público de criador tá ligado é isso mais de 90% entendeu e o da hora que isso aí a gente passa uma visão para esse pessoal também não é competir não é nada mas para eles se ligarem também tá ligado trazer o público de fora mano que daí fica mais bacana fica diferenciado mas o trampo do pessoal é mil grau também eu vou nos eventos topo aí em vários aí que vai acontecer se par no de Brasília nós tá querendo colar né ô Cosmin dependendo só do nós vai encostar nós vai encostar no de Brasília agora os que tem para vir aí tudo o que tiver dentro do nosso alcance nós vai encostar mesmo e nós vai fazer barulho é igual eu falei cada um tem que fazer o seu trampo eu vou ir para fazer o meu entendeu eu vou ir para ganhar corações eu gosto de conquistar corações é isso aí com relação a estrutura de alimentação o que o pessoal pode esperar lá Cosme esse ano a gente está aumentando vai ser bem maior do que o ano passado porque a gente viu que o dono na verdade o dono do local ele que fez a alimentação do ano passado esse ano a gente está abrindo para vir um food truck entendi então tipo assim o ano passado toda a parte da alimentação ficou por exclusividade do pessoal que é dono do espaço e dessa vez vai ter a oportunidade de trazer os food truck vai trazer então alimentação variada vai ter tipo uma praça de alimentação é isso aí vocês estão pensando isso perfeitamente é isso aí é importante principalmente para um domingo que aí dá a possibilidade do pessoal variar ali escolher o que vai consumir ter várias oportunidades vai ter bastante opções ali dentro do evento e lá na parte de baixo ainda tem o restaurante quem quiser almoçar mesmo tem uma alimentação mesmo um arroz e feijão o raizão que é o top vai ter o restaurante ali vai ter os lanches as paradas lá em cima então vai ter mais opções a gente corrigiu isso aí e aí tem um